É isso aí, mais um podcast para deixar guardado na minha livraria gigantesca de podcasts. As coisas elas estão vendo muito bem, mas tem um problema. Eu ainda não voltei do jeito que eu era. É difícil. Eu não consigo mais refletir tão profundamente. É tudo tão superficial. É bem difícil. Me sinto como se, sei lá, tudo que já passou no passado passou e eu não vivi nada. Como se eu não começasse a existir hoje, sei lá. Meio que era para ser isso mesmo, mas... Ai, eu só não consigo pensar, cara. Parece que eu estou sempre pensando... Estou sempre falando para uma pessoa e não estou falando para mim. Assim, eu perdi esse dom, eu acho. Eu tenho que parar de pensar nas pessoas. Tentar pensar no geral e umas coisas porque isso sempre vai bater com o que eu vejo. E... E... Dá para perceber claramente isso. Eu vivi muito fechado e a minha visão é... Atualmente é muito... Tento de bater na mesma ideia e eu não saio do lugar. Eu preciso escrever mais. Eu preciso fazer coisas mais profundas e melódicas. Falar mais lento. Ser esse cara mais... Profundo nas coisas e... Reflexivo quando eu era pequeno. Tenho... Tenho... Tinha... Saudades de... Ter... Uma pessoa com quem eu consiga... Refletir. E... Isso... Solveu a minha cabeça... De uma forma... Superficial. Eu não... Eu sou todo quebrado. Nada... Nada se conjunta. Eu preciso ter conexão com... O... O mundo... Criativo. Sei lá. As palavras não... Não... É para... Não são para fazer sentido. Talvez se... Abrir as portas... Para... Escrever e... Só sentar e escrever. Botar todas as... Ideias que eu tenho na... Na escrita. Tem que parar de falar. Mas também não tem tanta culpa, assim. Se é que... Tem alguma... Coisa para culpar... O mundo lá fora... Só... Ficou mais superficial. Mas eu não estou vivendo... O lá fora. Não... Não tem o lá fora. O lá fora não existe. E é isso, cara. Eu tenho que... Calar minha boca e só... Tentar usar minha cabeça. Mas esse que é o problema. Não tem... Cabeça. Não tem... Nada. É vazio. Eu não consigo mais imaginar as coisas. Tem que parar de escutar as coisas. Tem que parar de escutar as coisas. E... Escrever mais... Você falta... Criatividade. Criatividade já... Já tá... Já é natural. é algo além, esquisito o entorno só funciona se eu interagir com o entorno então se eu ficar parado, não existe o entorno então o que eu estou me importando para o resto mas o que eu me importo em pensar isso me volta a mesma ideia sempre a minha mesma ideia de terminar meu site e colocar tudo isso nele tudo tudo que eu fiz botar tudo ali deixar organizado o podcast tudo é preciso ter um lugar para ter se salvo talvez hoje ou talvez amanhã ou talvez dia sim dormir ou talvez mas se eu botar eu ainda não vou estar pensando o que falta é o abstrato dos meus pensamentos que eu tinha antes o momento onde eu não sabia de nada e hoje eu sei de tudo e nada sei lá a vida ela só atrapalha o que a pessoa do que você de fato é o que você quer ser não é isso não é muita certeza e coisas para seguir não o que que eu tô falando eu tô tentando criar algo mas eu ainda tô no superficial da minha cabeça porque eu realmente não sei eu me perdi eu me perdi eu não sou eu não sou eu mais sei lá não tem aonde me encontrar eu já sumi tudo que eu olho eu já não tem mais peso essa é a sofrência de um artista morto que tenta andar andar de se não morto vivo quando eu comecei assim o que aconteceu pra eu não não sei mais o que eu sei lá de tanto me perguntarem eu ter que me explicar quem eu sou eu me tornei quem eu eu me tornei alguém que diz fala sobre alguém que já existiu e não alguém que já existe ai calma talvez talvez não talvez eu só não ter o tempo pra eu pensar criou essa tirou esse peso tirou esse jeito essa forma eu tenho muito que sofrer ainda pra eu chegar no ponto que eu já fui e se quiser ser o que eu realmente quero ser eu quero que as coisas caminham pro jeito certo preciso ter essa essência de novo mas pedindo dica eu não vou conseguir nada preciso pedir dica pra pra mim mesmo tirar palavras que simpificam simplificaram não resolvem nada precisa se ao contrário precisa se complexar pra explicar o que é complexo deixar ele cru sinto que tão perdendo muito na parte poética é isso silêncio é essencial com o que silêncio eu vou não o que que eu tô falando não tem nunca teve silêncio a minha mente ela é o silêncio é só fechar os olhos e tampar os ouvidos o breu dos olhos já é suficiente gente não queria falar isso nesse podcast mas o que é Summer Ice essa foi minha última ideia que eu consigo dizer que é uma boa ideia tudo resto só são continuações de do que eu sei do que é natural esse negócio não tem mais uma confiança de que o profundo faz sentido o mundo se desconecta com as as coisas que que eu tento pensar não tem mais profundidade eu não acho mais não tem nós tem mais loucuras e pensamentos sobre o que é isso porque não tem mais não tenho mais ansiedade de prestar atenção no mundo e tentar entendê-lo não tenho mais qual motivo eu andar por e entender apenas gostava disso sei lá era muito mais profundo climas coisas porque hoje em dia é tudo mais claro porque você consegue prestar atenção perceber esse essas coisas em arte criada na época isso é como se eu tivesse dando voltas e não chegasse em nenhum lugar porque o mundo mudou o problema é que eu não sei quem era eu não lembro e fico criando mentiras para isso para poder tentar tampar o que eu não lembro mais parar e olhar as artes que eu criei antes não me traz a mesma coisa e não consegue pegar o que eu era se eu de antigamente escutasse e visse como eu sou hoje em dia ficaria maravilhado ao olhar a superfície das coisas mas olhar o que há de dentro e os pensamentos e vai ver que é só vazio não tem o que eu sinto na nos artes que enfim ele veria que talvez eu seja uma continuação do que ele é acho que provavelmente ele seria o mestre dele um péssimo mestre um mestre muito vazio incrível como eu digo que sempre só uma uma pedra para questão de sentimentos mas o sentimento que eu tenho é a arte eu transformei o meu sentimento em algo que eu sinto ele de mim em algo físico e isso me tornou vazio acho ou não talvez pela minha burrice de não olhar prestar atenção que o mundo exterior é uma ilustração do que já foi de um mundo interior talvez seja o não não vou botar uma pretensão disso aqui eu não vou não preciso dizer o que é já foi dito o que é para uma pessoa essa pessoa é quem olhar para a minha arte eu não preciso dizer nada porque eu estou me mostrando para as pessoas pessoas que precisam olhar para a minha arte e dizer o que é porque que eu estou dizendo porque que eu tenho que botar significados em tudo nada faz sentido e nada tem que fazer sentido as coisas só acontecem a fantasia da coisa o dia que eu combinar esse meu chato com o que eu sou hoje eu acho que esse vai ser eu de verdade por enquanto eu sou uma capa é uma verdade do ida é onde eu queria chegar e eu cheguei mas custou a essência e tudo e porque eu quero ser o que eu quero ser porque que eu sou num caminho igual antes 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 eu caminhava por caminhar hoje eu tenho a pretensão de ganhar alguma coisa coisa e por um lado está certo por outro lado destrói completamente porque o mundo precisa destruir a essência para funcionar a essência de um artista inocente para se manter vivo e por que eu continuo criando poemas falsos eu não sei eu não sei nem se são poemas falsos não sei não sei o que é verdadeiro a partir desse ponto se o mundo está tão superficial o que é verdadeiro e como achar esse verdadeiro porque que eu continuo perguntando fazendo perguntas e eu não vou ir lá responder tem que parar era pra responder e não era nem pra existir perguntas era só pra eu refletir sobre o que acontece mas eu não tenho eu não sei o mundo ele se tornou esse giro entre respostas e perguntas e eu entrei nesse giro também e não saio é como se eu tivesse que entrar nessa caisca e não tivesse outra maneira porque as pessoas são essa caixa a grande maioria delas e é meio complicado isso porque eu não sou essa pessoa eu sou extremamente diferente de da onde que eu sou por que que eu tô ligando pra isso agora da onde sumiu essa minha essência porque na parte mais criativa do projeto mais ambicioso eu essa essa coisa só desapareceu por que por que essas por que agora eu tô sofrendo tanto por algo que só eu tô num lugar muito único esse é o problema é muito impossível de alguém entender o que que eu tô passando agora eu tô sofrendo por por algo que tipo assim eu não tô triste eu não não é não é depressão não é é isso que a maioria das pessoas tem experiência eu tô sofrendo por algo extremamente profundo isso não tem ninguém que possa me dar resposta a não ser eu me aventurar comigo mesmo se eu estiver certo mesmo o que eu tô fazendo agora e tiver me arriscando se se arriscar da alguma coisa ser do jeito que eu acho talvez acho que agora é uma bifurcação entre dois caminhos e talvez até existe um terceiro não sei eu nesse momento nada mais nada menos tô me entregando pra esse meu imaginário as palavras estranhas os traços esquisitos e as formas diferentes de ver a mesma coisa e se eu estiver enganado eu morri como artista acho falei talvez e não sei o que será daqui pra frente talvez talvez não talvez a minha vontade pra continuar isso aqui é maior do que tudo então acho que talvez eu nem esteja percebendo isso que eu tô fazendo agora como algo não falta atenção isso aqui povo que eu lembre isso que eu lembre esse momento eu não posso esquecer não tá me dando o toque que eu tinha antes mas eu tenho que ter esse toque de novo hoje em dia eu tô muito mais sentimental e acho que talvez eu precisa rever tudo 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 eu preciso voltar pro meu estágio inicial eu preciso ver as minhas referências de novo preciso observá-las preciso senti-las de novo sabe a faísca artista o risco traçado único as linhas as linhas a atmosfera a palavra que chega nesse ponto esse negócio que eu sinto em inúmeros artistas e referências que eu amo o que que eu não busco isso de novo e paro de ficar me lamentando e tentando buscar o que que de novo fizeram que de novo não fizeram nada e se fizeram está extremamente escondido e eu nunca vou achar e se não vou achar procurando vou achar por acaso igual agora talvez então são um desabafo extremamente estranho é como se meu lado do passado tivesse falando agora e tivesse dando um puta alerta isso tem que ser um um hino pra mim sei lá mas outras pessoas não não são assim não são eu eu penso do meu jeito e menos reflexões e essas coisas são únicas e extremamente profundas e nunca achei nada de fato eu nunca achei nada parecido com isso não e essa é a grande verdade eu não tenho que parar com essa pretensão não sou nada digo que há três locopetos agora o de agora o que tá percebendo e com raiva e que se torne o maior o próximo o meu próximo jeito de falar sobre mim o de antes era o falso artista acreditando e botando pra fora o que que ele é agora ele se mostrando o que que ele é de verdade e tentar pegar essa visão de novo e o primeiro locopeto foi o que se originou tudo isso a essência verdadeira o que que foi o a a a criança que criou um sentido pra vida um mundo único e com seus significados e inocência como uma forma de escapar do mundo cruel e sem sentido uma que só amava tudo o que fazia e tinha uma ambição gigantesca via o futuro como algo tocável mas ao mesmo tempo muito longe digo isso como um poemista agora olhando pra eu do começo eu sei que de fato o que antes eu achava que era um artista que artista generalista acho que tô botando no papel agora eu amo tantos aqui que isso é esse de fato o único amor que eu tive na minha vida não o amor que as pessoas tem de mim mas o amor que eu tenho das coisas esse amor que sobrou das pessoas se sumir das pessoas eu boto pra fora na arte eu acho que talvez seja isso mas também não é eu acho que eu nunca vou achar um sentido pra isso mas eu não preciso achar um sentido pra isso eu preciso continuar eu preciso eu também preciso se questionar o tempo todo olha eu sei que estou me aprendendo muito nesse podcast mas acho que eu vou deixar isso aqui público no no meu site como talvez um talvez a minha maior criação acho que isso aqui tudo que que eu sou que me expressi acho que está aqui o que eu falei de pretensão antes acho que era só pra continuar e não que eu tenha esteja botando um um final no que eu estou falando agora mas o que eu posso concluir disso tudo é que falta uma criança embaixo de uma escada da escola sentada de mau jeito com a coluna torta olhando para uma prancheta suja presa com papel preso e deseando sem olhar para o elogio era só você e o papel e o que rolava na cabeça era inúmeros pensamentos e significados e perguntas porque pra ter sucesso na vida você não se tem sucesso não se ganha a corrida sucesso nem existe é você se aprofundar no que é possível se pensar e nunca parar de sobreviver e experienciar o que você se cria o que se ter sucesso na vida é criar esse é o sucesso na vida você tem que criar não há nada que se compare a se criar se criar a forma mais linda do 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 ser humano de todas as tragédias o ser humano se criou o ser humano criou as tragédias e se parar pra pensar isso aqui faz a gente ser o que a gente é o indígena mesmo sendo rumo bom se isso importasse pra alguma coisa porque a vida só tem um caminho que é o tempo o futuro o presente o passado que nem sequer fica na memória desculpe a todos que só peço desculpa a todos que eu enganei dizendo como fazer a minha arte e eu tô completamente enganado eu tô errado tudo vocês fechar os olhos abrir os olhos é imagens que nunca vão parar de se repetir são é quadra quadro é um rolo de fita se tocando e você olha aquilo e a arte já tá feita por quê? você precisa ficar fazendo arte e fechar os seus olhos não é nada a se criar é você dormir então pra que fechar os olhos? pra que arte? não existe arte acho que acho que é isso talvez seja o final do do meu podcast acho não o final mas o que o que é daqui pra frente é só é pós isso aqui eu sinto que eu já acho que isso aqui fez muito bem eu já sinto eu consigo imaginar já a neuroplasticidade é absurda eu sou o burro mas eu sou o sábio mas eu não sou eu não sou sábio mas eu sou alguém que cria eu não sei sem nem quem é sábio nesse mundo não existe um sábio talvez eu soe muito egoísta mas eu sou a única câmera do do planeta eu sou a única a única visão verdadeira do que acontece no mundo acho que a partir de agora eu viria um louco e pra quem estiver escutando isso mas essa é é verdade não não tem filtro isso aqui me sinto na maturidade mais absoluta da frase eu não tenho vinte anos nem nem nunca nem não sei o que é a idade fazer as coisas do dia a dia não é nada é tudo extremamente simples comparado com o que você consegue chegar na mente a mente é o verdadeiro planeta o que que tá acontecendo no mundo as intrigas as pessoas os animais os sentimentos verdadeiros até o sorriso isso é benefício para continuar o que você a mente o que você pensa da vida algo muito estranho tá acontecendo agora acho que sei lá eu só tô muito feliz agora acho que sei lá eu tô tô me sentindo como se eu fosse eu de novo e tivesse o meu controle a partir de agora sinto os espasmos musculares de novo sei lá acho que não há nenhum estágio mais profundo que agora eu preciso parar de ser alguém ágil e rápido e ser alguém profundo lento paciente a prece inimiga da perfeição eu diria a pessoa que me botou nesse mundo aparece inimiga da perfeição eu nunca frase que presta acho que eu sei quem eu sou agora eu sinto que é super subjetivo impossível explicar pra alguém mas eu sei quem eu sou isso é inspiração pra uma próxima história e só de saber que é uma história extremamente complexa isso já sinto como um artista de novo eu olho o que tá acontecendo agora eu vejo o presente acontecendo as coisas acho que eu observo de novo e me as coisas profundas se tornam profundas novamente ler um livro agora não seria não é que seria mas seria sim algo 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 extremamente agradável tocar de um papel lindo a textura porque eu não paro e olho pra alguém e digo que o mundo é tão perfeito e profundo não o mundo que a gente vê mas o mundo que a gente cria é isso que me segura essa é a essência essa é a vida sei lá parar e ser quieto e não não querer ser inteligente de muitas palavras para dizer impressionar impressionar no gesto e no nas formas com que você transmite esse seu jeito de pensar nas coisas e cria o abstrato que ninguém nunca vai entender porque é um mundo tão complexo e seu e pessoal que me faz delirar pela vida e que eu devia ter entendido isso quando era pequeno e tendo agora com as únicas forças que as forças que me sobraram que é manter a qualidade do que eu criei antigamente pois não percebo quem eu era esse é o talvez o áudio mais importante da minha vida que isso seja não que seja mas ficaria extremamente grato de artistas escutarem isso e sentirem extremamente inspirados que mudassem completamente a visão e que dassem algo verdadeiro e que o mundo precisa mais disso um dinheiro não presta ele nem as pessoas prestam só presta o mundo e o solo que te permite andar por cima porque é isso que te faz ter a liberdade de criar o mundo verdadeiro a estrada só um uma camada do que te permite criar o que é de verdade essa felicidade que você transmite no sorriso que faz a sua arte ser linda é algo de se admirar é isso que separa um artista um verdadeiro artista de um gerador de dinheiro copiador de referências interpolação de ideias e vozes e copiador de estilos quem cria o estilo não é você que não é um artista que entende a profundidade do que é pensar em si mesmo e nas coisas e quanto isso pode ser perigoso mas é o perigo é na era o risco do perigo era o risco que eu não tenho medo de arriscar eu não sabia nem o que é arriscar eu nem sabia o que você está fazendo mas acho ela é tão arriscada que quem faz são verdadeiros anjos que não sei se esse conto de da religião que a gente conhece como hoje é verdadeiro mas são só palavras do que já aconteceu no mundo e a gente nunca vai entender isso de fato porque palavras são mentiras palavras não existem palavras os seres humanos inventaram para poder entender e deixar concreto que eles entendem por si mesmo acho que essa é a coisa mais profunda que eu posso dizer eu nem quem sou eu nem sou eu nem sou mas eu não sei mas não sei a vida me ergue de um jeito magnífico como eu ainda estou aqui algo de se admirar as pedras foram colocadas não certas que nem sei se essas pedras valeram de alguma coisa mas se valeram tudo valeu tudo valeu as pedras que se lógico porque tudo importa essa é é meu sentido agora eu achei muito sentido agora não é nada mais não é nada mais ardente quanto esse fogo ardente que eu sinto agora que eu pensava que eu sentia por um simples olhar para o sentimento acho que há muito que eu falar mas é tantas coisas que eu nem sei por onde começar eu abri meus olhos agora já tá aberto há um tempo quero que sei lá você entenda que eu sinto muito por por não transmitir de verdade o que o que eu penso só tentar se justificar o que eu faço acho que acho que acho que o mundo nunca vai entender isso e o mundo eu digo o que eu vejo o entorno se é que isso vale de alguma coisa mas essa visão que eu tenho eu não tenho mais nada eu não sei eu não só faço arte e é isso é difícil mas cava um resumo do das minhas histórias eu acho um três meninas meninas moleques se moro em lugares extremamente longe e diferentes mas por algum acaso da vida por algum acaso da vida eles estudam no mesmo colégio na mesma escola eles brilham de uma cor mas eles não conseguem enxergar essa essa cor que eles se enxergam que eles são mas quando eles se encontram na escola eles se enxergam e cava aí uma uma puta história de de entender o que que é aquela pessoa e e conversar e atos e conversas esquisitas porque é uma coisa extremamente sabe que indignada porque que eu vejo essa pessoa de uma cor e todo o resto é tão é tão preto e branco e você tenta entender essa pessoa mas essa pessoa também não entende porque ela não ninguém tem certeza do que sente e vê e isso vai uma um troco de uma relação entre amor e ódio e talvez algo extremamente profundo porque é fácil de você se enganar como um algo realmente amoroso mas se for algo amoroso e mas mesmo com esses sentimentos eles tentam se entender e explicam o que vem pra cada um é que essa cor essa cor essa cor que unem eles são algo tão profundo algo tão significativo quanto a vida deles isso faz mais sentido que qualquer coisa é isso isso é vida agora entendeu que diabos é essa cor porque que cada um vê essa cor e nessa aventura ela só continua pois não tem nada escrito e é algo extremamente profundo no início eu tinha planejado como algo mais de arte e a ver com ser um artista mas sei lá acho que isso vai muito além sinto que a história está completa agora durante muitos anos eu penso sobre isso e eu acho que a loucura de ser um artista é você se decair em lágrimas pra chegar à conclusão de uma história continuando o resumo eles encontram com um cara que é o professor deles e esse professor vem que eles são muito interessados na história que ele conta e ele é um professor de história e esse professor ele acaba se esbarrando com esses com eles brincando na rua e mostram a história pra eles e tudo que ele tinha achado crianças acham tudo muito interessante porque tinha a ver com a cor que elas falavam ou não a cor mas tudo tudo se compartilhava tudo se mesclava tudo era idêntico e tudo se complementava e queriam mostrar algo para para esse professor de história esse grande historiador que por anos e anos e anos se dedicou a aprender e ser a melhor pessoa do mundo a pessoa que mais sabe disso ele não é reconhecido por ninguém ele não ganhou troféu nobel ele não sabe de tanta potência que ele tem dentro dele que isso está tão guardado intrínseco nessa história mas ninguém liga para isso porque ele é só um professor de história e sempre foi sempre foi jogado de lado e se vê com os olhos assim completo fascino para as crianças e as crianças conseguem levar ele para um tal paraíso que é é tão físico é tão lindo ele não sabe o que isso quer ver e esse paraíso só surge no meio do nada e leva eles para esse universo sei lá e nisso eles entendem completamente esse exato sentimento que o Finsca vendo aqui o final da história o mundo se tornando um lugar melhor pois todas as pessoas viram a primeira câmera do subconsciente não há mais não há mais eu não há mais a câmera principal que vê os pequenos detalhes e tentam transmitir isso para a arte todos podem ver a beleza do mundo e o mundo se torna um lugar extremamente diferente é tão diferente que é impossível transmitir em algo visual é impossível você você dizer o futuro e botar isso em um papel em uma pintura talvez a pintura seja só um sujo certo só uma um papel um papel vegetal sujo de água sem nenhuma cor mas porque já foi pintado e como como água se torna bactérias que formam esse futuro pequenos entendimentos do planeta terra e não sei mais eu não sei mais porque isso se parece tão longe que escrever um conto sobre isso é tão lindo e tão distópico extremamente distópico mas ao mesmo tempo dois passos à frente é tão fácil de se tocar e sentir a textura dessa essa história é tão reconfortante se sentir nessa esse planeta nesse mundo que eu criei na minha cabeça que sei lá eu tô fazendo todos os esforços do mundo pra trazer isso e só me encontro escondendo isso de todo mundo mas acho que não é jeito além de transmitir isso pro mundo parece até coincidência vai aparecer até coincidência pra começar certas pessoas e até algo pra se mostrar cada vez mais mas ou até sei lá eu não sei meu corpo ele foi ele ele as vezes vai tão longe ele vai ele atinge um pico tão alto que ele começa a formigar e não e não consigo sinto que minha estamina acabou como eu arrependi isso que a gente tanto vê acho que é isso tenho muito mais para falar mas não tenho forças para isso eu não consigo mais não saio nem mais voz da da minha não tenho mais potência não saio nem voz mas eu tô muito cansado eu não não consigo meu corpo tá formigando demais muito obrigado pra pra quem leu isso aqui nem sei se um obrigado é suficiente mas transmiti tudo tudo que eu passei tudo todos tudo meus sentimentos e tudo que eu sei de arte tudo tudo aqui isso aqui é um grande manual espero que não espero nada porque o mundo já acabou pra alguns isso já é um sinal tão triste mas se eu fazer alguma diferença no mundo que eu ainda esteja vivo pra viver esse mundo se você se sentiu tocado por isso aqui espero que se sinta focado mesmo e use como meu mantra que minha mãe me deixou e utilize isso pra o resto da sua vida sempre volte aqui caso você esteja perdido porque eu também farei isso isso aqui acho que eu me emocionei demais pra deixar isso aqui em branco e só segui minha vida sem isso aqui e eu mudei muito e essa é a prova porque eu 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 vou eu Obrigado.